Delíria, meu povo, é de novo o carnaval Agora a passarela se transforma em chão de estrelas Vindo o piso qual delíria, meu povo Delíria, meu povo, é de novo o carnaval Agora a passarela se transforma em chão de estrelas Vindo o piso e o aço negro, e o aço negro Vem sua morada lá no céu, lá no céu Seu nome está escrito em nossa história Negra, mas sobre nós só manda o véu